É galera, o mundo dos games não é flor que se cheire não, viu? A gente pode pensar que é só uma indústria focar em jogos, em brinquedos, em diversão, coisas pra crianças, mas a realidade é que a nossa indústria tem tantos podres quanto qualquer outra indústria que você pode pensar. Seja de cinema, seja de carros ou seja até mesmo governo, cara. Porque sim, tá rolando um esquema de tentativa de corrupção e fraude no mundo dos games aí, envolvendo jornalistas e a G2A, uma das maiores lojas de keys da atualidade. E cara, a G2A foi pega com as calças arriadas no meio de uma tentativa de corromper mídias jornalísticas. Eles acabaram se ferrando bonito. E agora a gente vai contar essa história pra vocês. A galera que fala que vocês é online na central e agora é o White, vamos explicar essa história da G2A que, cara, foi pega no ato, né, cara? Bem no bote não era certa, né? Não, e foi numa época muito ruim, né? A gente até fez um vídeo passado pra vocês falando sobre desenvolvedores, falando que a G2A era ruim e dando várias explicações que a gente vai resumir aqui pra vocês nesse vídeo ainda. Então, cara, assim, eles tentaram se safar da primeira e logo, alguns dias depois, já se ferraram nessa polêmica de novo. Então, os caras pediam uma semana antes credibilidade e agora tá todo mundo sabendo que eles estavam tentando fraudar coisas. Olha só, vamos entender essa situação. Só que antes eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na central, clicar no sininho de notificações, porque postamos dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e outro às sete da noite por aí. Portanto, não se esqueça de se inscrever se você não quiser perder nenhum dos nossos uploads diários. Beleza? Enfim, vamos entender essa história. Basicamente, a gente tem a G2A, ela que é um mercado digital de keys, né? Chaves. Chaves, pra você que não sabe, é basicamente um código que você pode inserir em uma plataforma, seja na Steam, na Uplay, seja até no seu próprio console mesmo, em que você pode comprar essa chave de acesso e liberar o jogo pra você baixar digitalmente. A questão é que a G2A vende chaves usadas, roubadas, fraudadas em questão de cartão de crédito fraudulento, e aí isso gera toda uma economia do que a gente chama de mercado cinza, entende? É um mercado em que, tecnicamente, não é ilegal, dependendo do país, dependendo de cada uma das políticas. Mas é bem antiético, né? Mas é extremamente antiético e imoral. Por quê? Porque você tá vendendo produtos já usados e que muitas vezes você vende aqui, vende a chave, e o cara compra, paga por isso, mas não consegue utilizar. Por quê? Porque quando o cara vai colocar essa chave na conta dele, dá lá que a chave já foi utilizada uma vez. E aí dá dor de cabeça pro desenvolvedor, a empresa tem que ficar ouvindo no suporte o consumidor reclamando, e depois vai descobrir que o cara comprou na G2A, comprou num site de terceiros, tá ligado? Sendo que não comprou de forma oficial e deu merda. E aí os desenvolvedores ficam com dor de cabeça, sendo que eles não têm nada a ver com isso, entendeu? Sim. E não só essa questão dos desenvolvedores. Além disso, eles também não recebem um tostão dessas vendas. Porque eles estão vendendo chaves já utilizadas ou frauduladas, que aí eles ganham zero dólar pelo trabalho que eles fizeram em criar aquele jogo. Então, cara, é tantos problemas com a G2A que recentemente, inclusive, como o White falou, a gente fez um vídeo falando que os desenvolvedores estão pedindo pra piratear os jogos deles do que comprar na G2A. Eles falam, mano, se você for comprar na G2A, é melhor você piratear, por favor. Faça isso, não dê dinheiro pra G2A. Porque eles falam que a gente não vai receber o dinheiro de qualquer maneira, então a gente prefere que você pirateie e assim a G2A também não ganha um centavo em cima da gente. Pra você ver o nível que chegou, né? Os caras preferem que você vá lá e fique pirateando os jogos do que dê dinheiro pra G2A. Então a situação tá complicada, a galera tá caindo matando em cima da G2A, tanto pessoas que são gamers, consumidores normais, devido a essa política, né? Que muitas vezes você vai lá, você compra na G2A e você acaba caindo em fraude, quanto os desenvolvedores que têm todos esses bilhões de motivos pra odiar a empresa. E aí o que acontece, galera, é que no meio dessa dreta que tá rolando com a G2A, diversas matérias saindo, youtubers falando, desenvolvedores pedindo pra piratear ao invés de comprar na G2A, tá rolando um monte de marketing negativo, né? Contra a empresa. Eles tão falando mal da G2A. E aí, o que que aconteceu? Um representante da G2A, né? Um representante de marketplace geral, resolveu entrar em contato com algumas mídias gamers, entrar em contato com alguns sites, e tentar fazer o quê? Oferecer pra pagar por um artigo que eles mandam, e aí você coloca no seu site, mas você não diz que foi pago, tá ligado? É a famosa patrocínio discreto, digamos assim, né? Um patrocínio que eles vão lá, pagam pra esse conteúdo, e tipo, ninguém sabe o que foi pago, entendeu? É como se fosse uma análise paga, entendeu? Ah, fala bem do meu jogo que eu te envio pra tal viagenzinha ali. Fala bem da minha coisa aqui que eu te dou tal coisa. É a mesma coisa aqui, eles queriam pagar por um artigo positivo em relação a G2A. E cara, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque eles pegaram pessoas que não apoiam esse tipo de pensamento. O caso ocorreu com o Thomas Faust, ele que escreve pro website indiegames.com, e o que aconteceu é que ele posta aí no Twitter esta imagem, esse e-mail que ele recebeu, que se traduz para Meu nome é Adrian, e eu sou um representante do mercado global digital da G2A.com. A nossa companhia é uma das maiores e mais populares plataformas de trending no mundo. É um lugar onde compradores e vendedores de jogos e outros bens digitais e físicos de games podem fazer transações. Eu estou te contatando porque eu acredito que o seu website tem os mesmos interesses que se completam perfeitamente com o que gostaríamos de fazer. Gostaríamos de saber mais sobre a maneira de publicações e também de propagandas que você pode nos oferecer. No momento, estamos tentando melhorar... Olha isso, mano! Estamos tentando melhorar a visão do público e de nossa imagem para a população, especialmente entre a população indie e de desenvolvedores de jogos menores. Infelizmente, a maioria do público não entende o modelo de negócio do nosso trabalho ou como tentamos fazer com que os nossos consumidores façam compras digitais seguras. Queremos ter certeza que as pessoas entendam que fazemos tudo o que pudemos para garantir um suporte à comunidade de games e que possamos introduzir novos métodos para garantir que ambos os lados estejam satisfeitos. E aí ele vai para um momento glorioso. Nós escrevemos um artigo imparcial sobre... Abre aspas. Vender chaves roubadas em plataformas digitais de jogos é basicamente impossível. Fecha aspas. E queremos que você publique este artigo em seu website sem marcá-lo como um conteúdo patrocinado ou marcado em associação com a G2A. Essa seria uma maneira transparente de se analisar um problema de chaves roubadas sendo revendidas. Abaixo, eu estarei anexando um exemplo deste artigo. Se você quiser o artigo completo, apenas basta me avisar. Por favor, diz que tem um artigo. Mano, eu queria muito o artigo aqui, mas infelizmente não tem. E aí, mano, o cara foi lá, o grande Thomas, é um herói, né? Um herói, mano. Você é um deus, velho. Thomas foi lá e postou no Twitter, mano. Que delícia! Que delícia! E ele fala... Ha 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 no. É a descrição. Ha 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 não. E ele fala... Post patrocinado sem divulgação? Isto é legal? Mano, começa por aí, né? Que tipo, ele vai lá e pedir para você postar um artigo, né? Ele pede ali, ah, eu quero detalhes e preços da sua opinião para essa publicação. E ele vira e fala... É um post patrocinado, mas eu não posso divulgar que é patrocinado. Cara, dependendo de certos países, de certas legislações, isso é totalmente ilegal. E vamos falar a realidade? Isso aqui não é nada mais do que um caso de corrupção e tentativa de fraude, que os caras estão tentando colocar artigos mentirosos em diversos websites e tipo, não ligar a marca deles com eles. Olha só que absurdo, cara! Que absurdo! Que falta de vergonha na cara esses caras da D2A! Isso me lembra aquela história, eu não lembro qual vídeo foi em específico, se tu lembrar e lá eu falo aí para a galera, mas que a gente falou sobre aquela mina que era desenvolvedora de jogos e que ela tipo, foi para os jornalistas e falou que se eles dessem nota... Tipo, dormia com os desenvolvedores. Dormia com os desenvolvedores para ter nota alta no jogo dela. E o jogo dela tipo, teve um monte de 10 dos jornalistas. Tipo, mano... Olha isso, mano! A G2A é uma piada há muito tempo, cara. Há muito tempo. Quem compra ainda na G2A, velho, é porque, sei lá, velho, não conhece ainda o que eles fazem. É leigo no assunto. Então, você que não sabia sobre isso, agora fica sabendo. A G2A tem muita focatrua. Não, e o melhor... Olha... Mano, como se não bastasse toda essa situação, toda essa vergonha, toda essa... Eles serem pegos aí com as calças arriadas e o pau na mão. Olha só o que acontece. A G2A foi no Twitter e respondeu esse tweet, cara. Estes e-mails foram enviados por um empregado sem autorização, pelo qual nos desculpamos ao Some Indie Games e nove outras outlets de mídias da qual receberam esta proposta. Ele irá sofrer sérias consequências, já que isso é absolutamente inaceitável. Só seria aceitável se a galera tivesse aceitado, né? É, se os jornalistas tivessem aceitado, eu acho que tava de boa, né? Mas como vazou... Esse cara não ia ser demitido, esse cara ia ser promovido, velho. Ele ia ser o chefe do marketing, bicho. É, ele era o chefão do marketing de G2A agora, mano. Oh, e eu fico pensando. Nove outras mídias, né? Outlets de mídias, receberam essa proposta. Mano, cadê esses outros outlets que, tipo, eu não fiquei sabendo? E eu acho legal... É a desculpa. Não, esses e-mails foram enviados por um empregado que não tinha autorização. Nunca tem, né? Mano, peraí. Como que o cara tem acesso aos e-mails, tá? Ao seu endereço de e-mail da sua empresa e ele não tinha autorização pra enviar esses e-mails? É tipo falar que o... Sei lá, o cara que tava fazendo faxina sentou no computador da empresa ali e mandou os e-mails sem querer, tá ligado? Oh, desculpa. Meu estagiário aqui acessou o e-mail da empresa e mandou uma proposta... Não, velho. Com um artigo... É, o artigo tava escrito já, é. Mano, na moral, mano, vocês estão de zoeira com a buceta que eu não tenho. Vocês estão querendo me zoar. Vocês estão me chamando, idiotário, mano. Vocês estão mentindo mais que o Todd Howard, velho. Meu Deus. Olha isso, mano. Olha... Oh, pelo amor de Deus, mano. Os caras... Não tem o que dizer. Não tem o que dizer, cara. Não tem o que dizer. Não tem. Não tem explicação. Não tem como explicar o inexplicável. Mano... Olha, vocês já sabem agora o que a G2A faz em questão de como funciona o mercado deles. Vocês já sabem que, tipo, os desenvolvedores odeiam eles. Os desenvolvedores pedem pra você piratear os jogos ao invés de comprar lá. E agora vocês já sabem que eles estão tentando também comprar jornalistas. Vamos rir da G2A. Então, é... Galera, é... Mano, é rir pra não chorar e na moral, velho. Agora vocês já sabem os podres, né? Os podres dos games não estão só nos desenvolvedores, meus caros. Estão nas lojas também. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado pra não cair nessas fraudes. Pra você ver, né? Nem a galera da mídia tá salva, cara. Nem é... Fico pensando quantos não aceitaram. E a galera que aceitou? Já pensou? Aí não tem valores, mas... Mano, certamente teve uma galera que aceitou. Pode apostar nisso. Então, vamos ficar de olho. E tomem cuidado, velho. Tomem cuidado pra não cair nessas fraudes. E veja bem, né? Tá rolando corrupção e a gente nem tá sabendo. É um absurdo. É uma safadeza. E tem que ser compartilhado. Portanto, galera. Compartilha esse vídeo, essa notícia com seus amigos. Se você conhece alguém que compra na NG2A, manda isso pra ele. Pra você ver a falcatrua que tá rolando. Esse absurdo do mundo, dos games. E, é claro, não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. O que você acha desse absurdo? O que você acha dessa safadeza, dessas mentiras? Deixe ela nos comentários. E bora debater sobre essa novidade, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia. Então, clica no sininho pra não perder os nossos sub-pilotos, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.